Meu querido, gostei imensamente da tua mensagem, Kio. Olhe, você é dos antigos, desses que eu conheço desde que cheguei por aí, e eu volto mais uma vez nas grandes atitudes que você sempre teve, como político, como trabalhador, inclusive que trabalhou na usina. Vou voltar a dar os parabéns a você, Kio. Você merece os parabéns meu.